Porque tem oportunidade agora para crianças e adolescentes que querem treinar futebol em alto nível sem descuidar, claro, dos estudos. É o projeto Aluno Nota 1000. Fiquei interessado, hein? Gostei. Erika Bleni, conta pra mim as informações. Bom dia pra se inscrever no Aluno Nota 1000. O projeto tem o objetivo de estimular o aprendizado por meio do esporte. A ideia é treinar crianças e adolescentes de 7 a 17 anos para o futebol de alto rendimento e também oferecer reforço escolar. Resulta de uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania e o Capital CF. Lembrando que as inscrições estão abertas, são gratuitas. Pra isso, basta preencher o formulário que está no capitalcf.com.br. As aulas vão começar no dia 7 de fevereiro, vão durar 10 meses e ocorrem no Paranoá. Tá, então, o projeto lá no Paranoá. Sensacional você, Aluno. Então, procure as informações e inscrições gratuitas. Veja mais também no nosso r7.com. Lá tem tudo direitinho pra vocês participarem dessa grande oportunidade, né? Progar a bola é bom demais e, claro, tem que estar ligado, alinhado aos estudos, tá bom?